oi beleza tudo bem e você queria dar um braço finalmente conheci Casinha amarela É Que espacinho do Que mais Nossa Eu tava doido pra conhecer Só que vendo os vídeos lá No Instagram Você fazendo Todo o processo, né? Eu tô terminando essa daqui Essa daqui é de 5 E isso aqui é uma marca sua? É, eu tenho feito Tenho feito essa marquinha Você entra aqui e no arco Aí tava separando aqui já pra Começar outras É o molde, né? É o molde, tá? Eu tô com 3 tamanhos Esse aqui é o tamanho Do desenho que eu fiz, né? Aí tem outros 2 que eu tirei De radecas que eu tenho, né? Essa daqui é a menorzinha Mais ou menos o tamanho de violino Nossa, que demais Meus pais, eles eram músicos intuitivos, né? Tocavam igreja Meu pai era maestro de coral Minha mãe sempre cantou E eu cresci nesse ambiente musical Desde cedo me interessei por música, né? Desde os 6 anos de idade E quando eu tinha aproximadamente 10 anos Abriu essas aulas na igreja, né? Pra fazer e tinha violino E aí eu comecei a tocar Comecei a estudar Com 12 anos, 13 anos Eu já tinha o maior sonho De tocar em orquestra, né? E aí eu comecei a estudar Com esse foco De tocar em orquestras Então com 16 anos Eu entrei na IMESP E aí eu comecei a tocar em orquestra Aos 16 anos E toco até hoje em orquestra, né? Esse aqui é o tanto de medita Esse é o pinho de riga Isso é bem bonito Que linda Nossa, madeira Olha isso E aí aqui é outra madeira Essa é o pinho O pinho mais simples que tem, né? Ah, sim, sim Pinos, né? E aqui isso aqui É pra segurar o... É a alma, né? Esse daí é o esquema que o pessoal do pandango faz, né? Do rabeca caissara Eles amarram a corda na alma Aí vai equilibrando Acho a posição E é o único jeito que eu coloco a alma Eu sempre coloquei Arrumei as rabecas desse jeito Aí depois fica a cordinha aqui amarrada pra... Pra sempre resgatar a alma Pra resgatar a alma Alma não se perder Conheci a rabeca primeiro com o contato com os fandangueiros de Cananeia, né? Litoral sul de São Paulo Bem pequeno, tinha uns três anos Eu frequentava a região desde que eu nasci Até que, sei lá, na adolescência A gente formou um grupo nessa região, né? Meus amigos de infância A gente foi, cada um aprendendo um instrumento e tal E aí eu peguei a rabeca pra aprender E depois, quando eu meio que me estabeleci de novo em São Paulo Tive contato com o forró de rabeca, né? Principalmente pernambucano, através do Mestre Ambrósio O movimento do forró universitário, Pet Serra Tinha vários grupos, né? Com rabeca Aí eu comecei a tocar mais o forró e música nordestina E a questão da construção, acho que pra quem toca rabeca Nunca tá muito distante Porque a cultura tradicional da rabeca Normalmente, e antigamente, né? Era muito comum que o tocador também fizesse o instrumento, né? Fizesse o próprio instrumento Muita gente aprendia, às vezes, sozinho Só de observar, né? Eu vou pegar lá minha rabeca Eu não tive contato nenhum, né? Na minha infância, adolescência Com música popular Mas na faculdade, eu fui fazer um trabalho Sobre uma música do Guerra Peixe E aí eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa Em cima dessa música E aí eu descobri o Baião E comecei a conhecer um universo, assim Da música popular Comecei a ouvir mais música popular, né? Ouvia bastante Renata Rosa Ouvi Luiz Gonzaga Pela primeira vez Tinha 19 anos Mas eu fui me interessar mesmo Pra estudar mesmo Quando eu tava no meio da faculdade E uma amiga que eu morava junto Ela era clarinetista Ela ficava tocando Então eu acordava com ela tocando Pixinguinha Eu acordei, assim, um dia E falei Nossa, eu preciso saber que música é essa Que som é esse Que estilo de música é esse Porque eu não conhecia, né? E aí ela me apresentou o choro O choro foi, assim, o caminho Que me abriu o leque Pra conhecer outros gêneros brasileiros, né? Então me debrucei mesmo Estudei bastante Fui em roda Então foi esse processo E aí a partir do choro Eu fui começando a também querer Inserir o violino em outros gêneros, né? Eu comecei a tocar, né? Eu pedi pra minha amiga Eu falei Deixa eu entrar no seu grupo Porque eu também quero estudar Esse grupo que eu entrei Foi o grupo inicial Mas depois eu também Formei o Fios de Choro Junto com o João, né? A gente se conheceu Ele fazia faculdade comigo E ele também tinha muita vontade De estudar choro A princípio era um grupo de estudos, né? De choro Só que a gente sempre Quando ensaiava A gente tinha vontade De colocar outros elementos Nos nossos arranjos, né? E tinha muita vontade De ir pra Pernambuco E principalmente conhecer o frevo E aí surgiu a ideia De a gente fazer uma viagem Pra conhecer mais E trazer mais referências E já fazer essa fusão Com esses outros gêneros Que a gente queria colocar, né? Que era o maracatu O cavalo marinho O forró Foi um divisor de águas Nesse sentido, né? Que eu falei Nossa, eu acho que eu não quero Tocar só o choro Quero conhecer a cultura tradicional A música tradicional Os ritmos, né? E daí também veio esse desejo De eu estudar com o André Marques Que hoje é meu professor Há dois anos eu estudo no Cevimo Que é centro de vivência Da música universal É um lugar onde eu trago um pouco A experiência que eu tive Com meu grande mestre Hermeto Pascoal E a forma dele pensar a música Ele passa a música, né? A gente que convive com ele Acaba absorvendo isso E a Vanessa é sempre excepcional Assim, né? Ela captou muito bem Essa forma de pensar E enxergar a música, sabe? Essa coisa de você sentir mesmo Olha quem chegou Olha quem chegou Olha quem chegou Olha quem chegou Ah, eu trouxe o violino Porque eu acho que é Vim de uma escola erudita, né? E que eu só conheci o violino Não conheci a Rabeca, né? Eu conheci através da Renata Rosa E foi... E quando eu vi esse time Eu falei Meu, que som que é esse, né? E assim, eles são família, né? São a mesma família Só que é construído De uma forma diferente mesmo, né? E esse aqui é a Rabequinha do Léo Não me imaginava tocando o Rabeca Assim, como eu me inspirava muito Na história da Renata Ela ficou muito tempo lá Ela estudou muito de perto a cultura, né? Eu não me via muito fazendo isso Mas eu tinha muita curiosidade De pegar a Rabeca e tocar Aí, nessa viagem pra Pernambuco A gente visitou a casa da Rabeca Lá em Olinda E tava acontecendo um cavalo marinho E aí eu vi o Seu Luiz Paixão, que também é uma grande referência pra mim Uma grande inspiração A gente foi um ano Ficamos 20 dias Aí, nesse outro ano A gente ficou 40 dias E aí foi na segunda viagem Que eu encomendei a minha Rabeca A Rabeca do Leandro Silva Não lembro do CD do Seu Luiz, né? Eu mesmo cortei o pau Eu mesmo cortei o pau Eu mesmo fiz a gamela Eu mesmo cortei o pau Eu mesmo fiz a gamela Eu mesmo cortei a moça Eu mesmo cortei com ela Eu mesmo cortei a moça Eu mesmo cortei com ela Nossa, foi uma alegria pegar E ver o ateliê dele Também pude conhecer o ateliê dele Também lá em fundado mesmo É muito bom tocar essas ideias, né? Nossa, demais, meu! Entender como é que funciona o instrumento Sim! Pra tocar depois parece que tem outro peso, né? Sim, com certeza! A Rabeca, assim, no Brasil, assim, ela tem norte e sul, assim, muitas... não é igual, não é parecido, né? É, não é diferente, muita possibilidade Muita possibilidade O estado de São Paulo é bastante usado no fandango caissara, né? E nas manifestações relativas, né? Então, folia de reis e folia do divino Então, Minas Gerais, norte e noroeste de Minas É muito ligada à folia aí Ao lundu e à curraleira Seria a música profana, né? Não religiosa É, Paraná também ao fandango O litoral do Paraná fandango Aí vai pro nordeste, já tem mais ligação com o forró de Rabeca, né? Era bastante usado também pra apresentação de mamulengo, né? No nordeste Os reisados, São Gonçalo Na região de Pernambuco e Paraíba Cavalo Marinho Lá no Pará tem a Marujada de Bragança, né? Tem registro também no Acre, em todo o Brasil, né? A gente vê pouca formação, assim, né? De violino e rabeca, assim Tinha o Carco Arco Você chegou a ver o Carco Arco? Lembra desse grupo? É muito legal Foi a primeira vez que eu vi, assim, a rabeca Num contexto instrumental muito arrojado Mas a rabeca sendo tocada que nem rabeca Porque você vê, né? A própria Morial, né? Tem a rabeca e tal Mas ele... Tem vezes que a rabeca faz, às vezes, do violino Inclusive mudando de posição, vai pros agudos O deles não, assim Eu vi os caras tocando um a zero Uma rabeca de três cordas, assim Eu dou sempre esse exemplo, assim De violinistas que tocam a rabeca como rabeca E aí eu sempre mostro os vídeos dela pros alunos, né? Porque tem uma escola de violinistas Antes dessa geração De uma geração mais antiga Que tocava a rabeca, mas com uma técnica ainda muito violinística, né? E o timbre, na escuta, você já via aqui Putz, você ficava na dúvida se era a rabeca ou não E no caso dela, que eu, como eu falei, uso como exemplo Já toca a rabeca que nem rabeca Então se ouve ela tocando a rabeca É uma rabequeira É uma rabeca tocando, né? Isso faz total diferença, assim Pra não perder a identidade do instrumento Então ajuda demais a preservar essa sonoridade Existe essa coisa do violino e a rabeca, né? E é um outro instrumento, né? A rabeca é outro instrumento Tem outras referências Ela não tem um padrão Então tem muita gente que fala Ah, é quase o mesmo instrumento É só pegar e tocar Mas não é bem assim, né? Nada assim, na verdade Então eu sempre fui com muito cuidado, assim Pra entender a rabeca Continuo pesquisando, estudando Filpo mesmo É uma grande inspiração, assim Tem muito conhecimento E aí eu comecei a também compor na rabeca Nesses últimos anos, né? Além dessas pesquisas que eu venho fazendo Também a composição chegou junto, assim Né? Então é esse processo, assim Violino e rabeca Pra mim, o processo de composição Ele vem muito da parte auditiva Intuitiva, né? De absorver mesmo, né? As nuances de um gênero, né? Então eu comecei a compor Primeiro, valsa, né? Choro Pra mim veio muito de um processo De ouvir a música na minha cabeça Então em alguns momentos Eu tava até andando na rua E vinha uma frase Aí eu falava Nossa, de onde que é isso? É de alguma música Será que é de alguma música? E o que eu percebia Que era Que tava vindo de Sei lá, de mim mesmo Então eu comecei a registrar Aí eu registrava Ah, nossa Fiz quatro compassos de música, né? Aí depois de um tempo Eu tava já compondo Já uma música inteira Assim, sentava Já vinha a música, assim, né? E tudo esse processo intuitivo, né? De vir na cabeça E também desse processo Também de misturar também, né? Misturar vários gêneros Vários ritmos E aí às vezes vinha uma parte Que era mais maracatu E uma parte que era mais forró, né? Nesse chão do Sesc mesmo Rolou muito isso Nessas composições Como é que na tua musical toral Tudo isso se encontra? Você põe em partes Ou tudo se mistura Numa coisa amalgamada Que vem depois No repertório em geral É uma mistura mesmo, né? Então vai se somando, assim E em outras partes É essa sessão mesmo, assim, sabe? Tipo, essa sessão É um pouco mais chorada E a instrumentação Um pouco mais leve, né? Então foi assim Que a gente mesclou Esse repertório, né? Esse trabalho, né? No caso Tá sendo um pouco mais Não difícil, assim, né? Um pouco mais delicado Porque não tem percussão, né? Não tem só taio de ritmo, né? Segurando E tem umas pegadinhas aqui também, né? Então tem que ficar ligeiro É sempre uma mistura criativa de ritmos, né? Também nunca é uma coisa só pura É sempre um choro Mas o choro da gente, né? O choro daquela música Depois outra a gente vai abordar de outra forma E essa aqui é a sua de cinco cortes Essa é a segunda É a terceira Contando com aquela Dalia que eu fiz A Dalia foi o experimento, né? Que eu fiz Coloquei, eu fiz o molde de prego Eu fiz o desenho da Rabeca Todo em prego E aí eu vim dobrando sem Porque hoje em dia eu dobro com isso aqui, né? Eu esquento isso aqui Aí venho dobrando, né? Aí ele vai ficando no molde aqui Na primeira Rabeca Eu acho que essa daqui também não Mas aí eu esquentei de outro jeito Eu nem lembro Acho que eu fervi na água Seu Agostinho lá de Cananego Fazia assim Ele falava cozinhar Tacava numa água fervendo Ela ficava mais mole Aí ele ia dobrando Mas eu fiz desse jeito Tudo rústico, né? Até o jeito de montar também Eu fiz ela Todo o contorno aqui do tampo Aí eu colei o fundo Aí tirei com o fundo tudo Aí ela ficou mais firme, né? Aí quando ela ficou A parte de baixo Fundo e lateral Aí eu fiz o braço e encaixei Eu fiz um recorte no braço Aqui, assim, né? Cadê o braço aqui? Recortei aqui Aí aqui E a de cima pra baixo Encaixado até aqui Na lateral Aí ficou lá na lateral Aí depois que eu coloquei o tampo Essa Rabeca é uma Rabeca grande, né? Pra tocar Depois se quiser pegar pra ver Eu cortei uma Rabeca de 5 Essa daí tá só violino e viola, né? O grupo, ele não existia até o show Eu tinha muita vontade de fazer Uma sonoridade com bateria e baixo, né? Eram os instrumentos que mais me vinham na cabeça De fazer um trabalho autoral E aí depois de um tempo Eu compunho as músicas E também vinha a frase de acordeon E aí quando surgiu a possibilidade De fazer o show no Sesc Eu coloquei o acordeon também E aí eu trouxe a guitarra e o piano Tá sendo uma experiência Muito interessante Porque Desde que a gente começou Com Fios de Choro Eu me dediquei muito mais Pro violão de sete cordas Então tá sendo um desafio Bem gostoso, assim De tentar colocar Nas músicas dela Que muita coisa eu acompanhava No violão E eu ter que Fazer uma releitura Agora pra guitarra, né? Por que esse desejo de fazer uma banda Veio das músicas que começaram a pintar pra você? Eu acho que veio das músicas E das formações Que eu sempre curti ouvir Tem uma referência muito grande também Que é o Ricardo Herrs Carol Panese Que são pessoas que trazem o violino Pra essa atmosfera, né? Com bateria Eu já toquei também em trio Com Marcos Paiva, né? Com o contrabaixo Então Acho que foi uma somatória mesmo, né? O Ricardo Valvede Que é um vibrafonista Aqui de São Paulo Ele Apareceu umas datas Pra ele fazer Uns shows Na Rede Sese E tinha que ter um caráter Meio erudito E popular Misturado, né? Ele me chamou Porque eu toco choro No baixo acústico Com ar Com essas coisas E chamou a Vanessa Que toca violino também Então da família das cordas E a gente Começou a tocar O repertório de choro Tinha músicas eruditas, né? O projeto Tinha que ter músicas eruditas E músicas, digamos que De um caráter popular aí Então a gente escolheu o choro Que é uma música que a gente domina E tocamos algumas coisas De Villa-Lobos Guarnieri Eu tinha uns arranjos De Guarnieri Eu tinha vários arranjos assim Que eu já tinha feito shows Outros shows Com essa temática Digamos assim A gente foi em várias regiões No interior de São Paulo, né? Mas aí depois desse processo A gente voltou pra Nossa, vamos ensaiar Vamos manter esse grupo E aí Nesse processo todo Também fazendo alguns shows A gente montou um repertório E gravou esse disco Então a gente tem um disco Gravado com choros E a música erudita brasileira O repertório de hoje É todo de músicas novas? Sim Temos também a Santa Morena Que é do Jacó E também o Corta-Jaca E Atraente Que é da Chiquinha Gonzaga Mas com o arranjo Imagino todo desconstruído, né? Ou não? É o arranjo do Tadeu Esse arranjo saiu Pra como se fosse Um marcado de cama Então a primeira vez Que foi tocado Tinha violino Celo Percussão Contra baixo acústico também E aí quando ela Veio com a ideia do show Ela veio com a ideia Do arranjo também Aí falei Pô, mas qual é a formação? Ela não tinha falado a formação ainda Falei Ah, legal Vamos lá então, né? Vamos ver o que vai dar Você vem aqui Aí você recorta, né? Agora termina as duas peças Separadamente Aí recorta Aqui, né? Faz uma marcação aqui Desse jeito Aí recorta aqui E depois vem e encaixa Eu faço uma cava, né? No formato aqui desse Quase em V, né? Faço nesse formato aqui Cinco milímetros Mais ou menos De profundidade Com ângulo certo, né? Pra ele ficar nessa Angulação correta aqui, né? Sei, sei Pra dar a altura certa Aqui das cordas Influencia demais isso É, se não ficar alto, né? Ou baixo demais também, né? Fica sem ângulo Ele fica continuo Faz diferença, né? Esse ângulo Porque, por exemplo Se eu deixar assim, ó Muito pra baixo Aí o cavalete Ele vai ter que acompanhar, né? Então se eu pegar A corda vai ficar mais ou menos Essa altura aqui, ó A altura do cavalete E aí Porque se eu deixar o cavalete alto A corda vai ficar alta Pra tocar aqui Com a mão esquerda Se ficar baixo Ele não faz tanta pressão Aí o ângulo Esse ângulo aqui, ó Ele é muito reto, né? Sem essa Essa angulação aqui Ele não faz tanta pressão No tampo E emite menos volume Acho que timbre também perde Mas uma coisa Que logo de cara eu vi Ela perde volume, né? Então teve uma rabeca Que até depois mexi Depois que eu comecei a fazer Uma rabeca de Minas Que eu peguei E coloquei um calço aqui Pra levantar Pra eu poder aumentar A altura do cavalete Aí ele melhorou muito De som Melhorou muito, né? Nossa É porque precisa dessa pressão Aqui é uma caixa mesmo, né? Aí você precisa da pressão aqui Pra a vibração da corda Vibrar no instrumento todo, né? Aí se estiver muito baixo A pressão é menor, né? Aí em teoria vibra menos É um trabalho Nossa, incrível, né? É uma construção assim É contínua, né? É um trabalho contínuo Você tem que testar Arrisca aqui Sabe uma informação ali E vai construindo, né? Incrível Ela não tem um padrão De formato Então cada construtor Vai achar um tamanho Quantidade de cordas Varia de região pra região Em Minas, por exemplo Você tem cinco e seis cordas No Fandango Caissara Três ou quatro Mas normalmente três Outras partes do Brasil Quatro cordas Afinação também muda De região pra região E eu acho que o principal É a forma de tocar, né? Também não tem uma regra Isso é importante Tem o Mariel dos Rabequeiros Toca aqui no peito Tem quem toque aqui também Ou aqui, né? Tem o Zé Pereira Que eu comentei Ele toca aqui Várias pessoas que aprenderam Com ele tocam aqui Que nem viola da gamba, né? E o repertório, né? É um que vai tocar Música popular Tem muita essa questão Das folias, né? Música da religião católica Ligada à religiosa Idete católica, né? Mas é esse repertório, né? Que o violino Pelo menos aqui no Brasil Agora, né? Inclusive com a Vanessa Tem introduzido o violino Na música popular brasileira, né? Pra tocar vários gêneros Da música popular Mas tem essa divisão, né? Do violino tocar Música de orquestra Música erudita E a Rabeca Música popular E bem específica Dessas manifestações No ano de 2021 eu fiz um projeto Que chama Violino Toca Choro Que é pra iniciar As pessoas que tão vindo do erudito A tocarem Começarem a tocar música popular, né? E passar por esse processo, assim Enxergo bastante, assim A gente que tá já fazendo isso Trazer outras pessoas, né? Outras pessoas Pra conhecer melhor a sua música, né? A música do seu país Do Brasil Quando eu comecei a estudar E comecei a pesquisar Acho que isso me tocou bastante, assim Nesse sentido de trazer mesmo A raiz brasileira pro violino, né? Porque o violino A escola que eu tive do violino Foi uma escola muito técnica, né? E também teve toda uma musicalidade Que eu desenvolvi Que foi muito importante, né? Então uma coisa não exclui a outra Eu acho que a gente pode usar Os recursos técnicos E também pode usar Toda a musicalidade intuitiva Que tem nas tradições populares E toda, né? Você vê, por exemplo Uma pessoa que tá lá no interior Ela não tem acesso Ou tá mais afastada Mas ela tem uma musicalidade Que você não consegue explicar, sabe? Então é muito relativo, né? Música é música em qualquer contexto E principalmente a música brasileira Ela precisa muito desse resgate De mais pessoas entendendo E conhecendo e trazendo isso Principalmente pros instrumentos clássicos Música é uma música de música Música é uma música de música Legenda Adriana Zanotto